Olá galera do canal, e aí gente, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a RLC Chialin New City, tá? A famosa lindeza que essa planta é, gente, um luxo de um escândalo. Então se você está vendo um vídeo meu pela primeira vez e você não é inscrito, eu gostaria muito que você se inscrevesse no canal, tá? Deixasse o seu like e compartilhasse esse vídeo com todos os seus amigos nas suas redes sociais, no WhatsApp, etc. Então se você está vendo agora, fique aí até o final desse vídeo porque tem muita informação boa. Lembrando também, ai que cheiro gostoso. Lembrando também que quando o canal chegar aos 10 mil inscritos vai ter um mega sorteio maravilhoso, tá? Então fiquem ligados, se inscrevam no canal, tá? E vamos para o vídeo. Então né galera, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a RLC Chialin, a famosa Chialin New City, tá? É um híbrido muito famoso, é uma planta que geralmente muitas pessoas querem ter em suas coleções. Na verdade é um híbrido que foi desenvolvido em Taiwan e depois feito vários melhoramentos genéticos nos Estados Unidos, tá? Para que formasse uma planta no padrão de quem criou que fosse a planta perfeita. Então, a minha, eu estava esperando ela desabrochar por completo para que eu pudesse mostrar para vocês. Está com duas flores. É uma planta realmente fantástica, maravilhosa. A minha está com duas frentes, né? Então floresceu nessa frente aqui e está com uma espata aqui que me parece estar subindo alguma coisa, não sei. Vamos aguardar para a gente ver junto. Gente, o perfume dessa planta é um perfume surreal. Meu pai estava até pedindo de eu tirar essa planta da garagem porque ninguém está aguentando o cheiro dela mais. De tão doce, é um cheiro muito doce, muito gostoso. Embora seja um cheiro muito gostoso, muito agradável, com o passar dos dias, o mesmo cheiro, assim, forte, bem concentrado, aquele cheiro muito marcante, o cheiro acaba começando a ficar enjoento, tá? Fica enjoado mesmo, gente. Porque é muito doce. As flores são gigantes, muito grandes mesmo. São flores enormes. E de um vermelho, assim, um vermelho quase que roxo, um vermelho muito forte. E a demarcação do labelo é uma demarcação muito já conhecida da Xialim, né? Que é esse labelo bem grande e muito cheio de risquinhos amarelos. É um show, um luxo. Na verdade, eu comprei essa planta há três anos atrás, com a Lourdes, né? Que é do Orquidário e Floricultura Vale do Rio Doce, de Governador Valadares, que geralmente é de quem eu comprava minhas plantas. Então, eu adquiri essa planta com a Lourdes. E é o primeiro ano, primeira vez que ela está florescendo, depois de três anos. Ela era um cíndale, quando eu comprei. Eu estou muito feliz, muito satisfeito. É uma planta que... Eu acredito que ela vai florescer e desenvolver melhor ainda aqui sobre o meu cultivo. Notem que olha o enraizamento dessa planta. Muito bonito. Muito vigoroso. E as brotações também são muito vigorosas. É uma planta de bulbos muito grandes, tá, gente? Ó, muito grande. Os bulbos crescem mesmo. Olha que coisinha. Quando ela era bem pequenininha, aqui. Tá vendo? Deixa eu ver, ó. E já caiu folhinha. Ela foi desenvolvendo, desenvolvendo. E ela tinha uma característica que, graças a Deus, essa característica se tornou, assim, algo que não é prejudicial. Pelo menos, graças a Deus, até então, não me trouxe nenhum problema. Que é o quê? Ela tinha o hábito, né? Agora não está tendo mais, de soltar duas brotações. Então, das duas que ela soltava, uma apodrecia. Olha, ela soltava duas, apodrecia, ficava uma. E assim foi ficando. Então, eu comecei a tomar medo. Eu acabava tendo medo dessa planta pegar as duas frentes e acabar dando um fungo muito agressivo e eu perdendo ela. Mas não. Ela sempre deu essa característica de soltar duas frentes, apodrecer uma e desenvolver bem a outra. Porém, ela parou com isso. Olha aqui pra vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Tem várias partes cortadas, assim, de brotos que foram nascendo e apodrecendo e sempre um vingava. E dessa vez vingou os dois. Todos os dois estão com espata. Então, no caso, essa está florida e essa está com espata. Ó, adubação pra esse tipo de planta. É uma adubação homeopática, né? Porque geralmente eu uso rimitsu. Então, eu coloco rimitsu e lá se vai adubação. Sem contar que eu uso muito pouca adubação foliar, que é adubação química. Eu não sou muito adepto. Eu uso, tá, gente? Eu uso adubação foliar, química, manutenção e floração. Porém, é quando eu lembro, eu não tenho muito... Eu não uso muito, com muita frequência. Eu prefiro usar o rimitsu ou então o osmocote, que são adubos de liberação lenta ou organo mineral, que no caso do rimitsu, pra mim, é um dos... É o mais maravilhoso dentre os adubos que eu já usei e que eu uso, tá? Agora tem um adubo muito bom. Eu não trabalho com ele, mas eu já sei que por quem está divulgando, é um adubo muito bom, que é o Francisco Deusvando, que está divulgando. Então, dá pra saber que é um adubo muito maravilhoso, que é os da Agroceanica, tá? Então, quem quiser adquirir também os adubos da Agroceanica, pode ir lá no perfil do Francisco Deusvando no Facebook e, assim, vocês conversam com ele ou podem ir diretamente no canal dele, que é Francisco Deusvando aqui no YouTube, tá? Ó, plantas vermelhas com sangue, provavelmente, de sofronites, porque, geralmente, plantas que têm tonalidades vermelhas escuras devem ter sofronites no cruzamento, tá? Então, o que acontece? São plantas que, geralmente, pegam a Brevpediculata e a Cochicinia, que já são sofronites de altitude. E o que acontece? São plantas que, geralmente, gostam de um pouco mais de frio, tanto pra desenvolver, como pra florescer, tá? E, acredito, pela altitude da minha região, que estou acima de 900 metros a nível do mar, elas desenvolvem muito bem. Tanto é que eu tenho aqui a Tutankhamipop, que é outro tipo de catleia muito, é um híbrido bem renomado e é uma planta muito vermelha e muito bonita, e que também se desenvolve muito bem aqui. Eu tinha uma Brevpediculata, né, uma sofronites, eu passei ela pra frente, porque eu não acho, eu não sei por que ela não me agradou, né, gente, mas vai de cada um. Eu passei ela pra frente. Enraizamento é fantástico, não tem dificuldade, tá, gente? A única dificuldade que você tem nesse tipo de planta é o quê? É uma planta que, geralmente, você deve cultivar ela de 70%, tá? É uma planta que, geralmente, esses tipos de plantas não gostam de muita luminosidade, muita incidência solar. A não ser no momento das flores, quando elas estão com os botões, aí você pode deixar ela numa luminosidade um pouco maior, porque após a abertura dos botões, é onde ela vai precisar dessa luz intensa para que as flores tomem a tonalidade e a cor que seriam a típica, realmente, da planta mesmo. Como, no caso, são vermelhas escuras, elas precisam de muita luz para que esse tom escuro venha a ser um pouco mais intenso na planta. Outra característica da BLC Chialin é o quê? Que os botões vêm claros, tá, gente? Então, muita gente compra uma BLC Chialin e, quando ela floresce pela primeira vez, a pessoa imagina que os botões iriam vir escuros e vermelhos e não. Então, geralmente, eles vêm amarelos ou salmão, tá? Então, vem a cor praticamente da espata, um salmão, assim, você vê a espata bem rosa, bem indo para o vermelho e você acha que os botões vão vir bem escuros e vermelhos. E não, eles vêm um amarelo, puxando para o salmão e, conforme eles vão crescendo e ficando maiores, eles vão pegando a pigmentação avermelhada. E depois, as plantas, as flores começam a abrir um rosa mais claro, meio amarelado e, depois, é que elas vão pegando coloração com o passar dos dias e ficando mais escuras. Aqui não dá para vocês verem a tonalidade correta, porque o celular não ajuda, mas dá para ver que é um vermelho muito bonito, muito intenso, chega a ser vibrante. Olha para vocês verem o labelo dessa planta, gente, que coisa mais fantástica, mais fabulosa. Então, muito perfumada. Se você tiver dificuldade com esse tipo de planta em vaso, você pode também cultivá-las em toquinhos, vão muito bem, tá? Eu tinha uma outra, que era praticamente irmã dela, em toquinho, eu também vendi, passei para frente, porque como a minha estava desenvolvendo muito bem, eu não quis ter duas, porque como meu espaço não é tão grande, eu não posso ficar armazenando o mesmo tipo de planta. Então, geralmente, eu dou ênfase a uma apenas na coleção. Uma, duas no máximo. Mas, como a minha estava se desenvolvendo bem, no caso as duas, essa e a outra, eu preferi passar a outra para frente. Então, o vídeo hoje era esse, queria mostrar essa lindeza e deixar isso registrado para vocês. Lembrando que quando o canal chegar a 10 mil inscritos, a gente vai ter um sorteio maravilhoso, eu vou botar uma planta bem top das galáxias no sorteio, tá? Então, vai se inscrevendo aí, vai deixando o like de vocês, ó, e até o próximo vídeo, que vai ser também um vídeo de uma planta muito bonita que está desabrochando ali. E tchau, tchau. Beijos. Tchau, tchau.